Gente, a falta de atenção no trânsito pode causar acidentes graves. Olha só esse flagrante na Avenida Princesa do Sul, em Varginha. Vai olhando. O cara tá de moto. De repente, olha só o que faz esse palio. Olha, 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 olha. Olha onde o cara entrou. O cara entrou na contramão da Avenida Princesa do Sul, em Varginha. Olha lá. Dá um cavalinho de pau, tá vendo? E volta, porque ele vê que é a contramão. Vocês viram isso? Isso é na saída pra Fernão Dias. Essa entrada de Varginha aí já teve vários acidentes. Acompanhe as imagens. O palio entrou pela contramão. Vou mostrar de novo. Vai vendo? O rapaz de moto aí tá filmando. O palio, de veito, entrado na mão de lá. Olha lá o que ele faz. Entra na contramão, em tempo de bater de frente com qualquer outro carro que esteja chegando da cidade de Varginha. Quando ele percebe que ele tá na contramão, olha o que ele faz. Será que isso ele fez porque percebeu que tava na contramão ou fez por querer? Quando ele percebeu ali, será que ele fez e ele falou assim, não, vou só fazer uma gracinha na contramão e vou dar um cavalinho de pau. Né? Agora é aquele negócio, gente. Esse cara ou tava distraído ou realmente fez por querer. Por sorte, não houve nenhuma colisão, não houve nenhum acidente. Nós ligamos para a polícia militar, mas como não houve nada grave, a PM sequer foi chamada. Isso teria acontecido, sabe quando? Hoje de manhã. Agora há pouco de manhã. Né? O rapaz da moto ali com câmera, muitos motociclistas, muitos motoqueiros, muitos motoboys andando com câmeras no capacete. Filmou, olha aí ó, de novo, entrou na contramão, olha lá, ele tá na contramão. Ali ele pode pegar qualquer carro, caminhão, carreto que vem de frente com ele. Só que aí, os carros estavam vindo lá na frente. O que ele fez? Deu um cavalo de pau, né? Virou o carro e aí seguiu na mão correta, voltou. Que situação, hein? Que situação.